O nosso descrito de hoje é muito diferente. Eu amo, porque as princesas... Quem é que não gosta das princesas, né, Ana? Tudo bem, minha querida? Todo mundo é apaixonada. Tudo bem, você, Keira. Ô, Ana, é legal essa história de princesa, porque tem umas agora, não sei se você vai trazer umas mais dessa época de agora, que eu, por exemplo, não conheço. Mas tem as clássicas que passam por todos os... Show, é verdade, todo mundo conhece, todas as gerações gostam. E as crianças escolhem muito essas fantasias que nós vamos mostrar pra festas, né? Exatamente, festa de aniversário, festa fantasia. Fantasia, de repente, da fantasia, se ela não for muito incrementar, ela dá pra usar na rua, no dia a dia. Ah, é? Tem vestido que dá pra usar? Sim, tem, sim. Mas deixa eu chamar a primeira pra Aninha já ir falando com a gente, já mostrando pra você as lindezas que tem. Ô, Brena, pode entrar, minha linda. A Brena vai trazer uma... Olha que linda! A Brena é a nossa branca de neve. Ai, meu Deus, olha que branca de neve fashion. Que tênis alstar é esse maravilhoso? Você viu que lindo? Pra poder deixar o look bem descontraído. Não, e como é que chama essa? Com velcro? Isso, é com velcro, ele não é diferente. E olha que branca de neve mais linda. E ficou linda essa saia dourada, né? Ficou bem bonita. Aquele, esse desfile, ele é um desfile diferente, né? A intenção desse desfile é propor pras crianças que elas podem ser quem elas quiserem, independente da cor, da raça, da cor dos olhos, da etnia. É um desfile pra... Ela pode ser uma princesa a qualquer momento. Exatamente. A gente colocou essas meninas bem diferentes no padrão de beleza pra poder mostrar pras crianças que elas podem ser quem elas quiserem. E ficou muito lindo porque é super confortável, né? Você tem uma saia e os meninos vão mostrar o tênis também que eu tinha falado. Olha que legal. É um tênis que você usa no dia a dia, né? Exatamente. Esse tipo de tênis é um tênis que você adapta à fantasia, né? Exatamente. Ao invés daquele sapatinho tradicional. A sandalinha, sapatinho. Porque a gente não pode esquecer que a Branca de Neve é da década de 40, se não me engano. Sim. Daí tinha o sapatinho com laço que as meninas quase não usam porque hoje o tênis é moderno. É. Daí a Aninha escolheu um tênis que combina com a roupa. Você tá vendo a saia dourada? E daí a parte de cima da roupa, ó, o Adriano que tá mostrando pra você. Olha, tem todos uns apliques. Parece o que é uma renda essa tênis? Isso, é uma renda. Olha que lindo. E daí sobe pro veludo molhado que também é super atual. Exatamente. E os detalhes em vermelho que também já combinam com o sapatinho. É uma Branca de Neve bem moderna. Isso é um vestido ou é uma blusa com uma saia? Não, é um vestido mesmo, é um vestido. E eu gostei muito da Branca de Neve ser negra. Exatamente. Primeiro porque ela é Branca de Neve e é negra, né? A nossa é a Branca de Neve. Black de Neve. É. E segundo que não tem esse... Que é justamente pra quebrar esses paradigmas mesmo, né? Pra que a criança já comece a respeitar as diferenças, né? Exatamente. Pra propor pra criança que não é porque os padrões, todas as princesas são loiras, dos olhos azuis, elas não precisam ser. Que também são lindas. E tem umas atuais que são mais morenas. Eu não lembro o nome agora, mas tem umas mais morenas, né? Exatamente. Obrigada. Viu, Breno? A Breno é que é a tua filha? Não. Não, né? Olha, daí tem a Júlia também, que tá aqui. Pode vir, Júlia. Olha que linda. A Júlia é a princesa rosa. Ai, gente, que lindo esse vestido. Eles são princesas bem escoladas. Olha pra eles, tá? Isso. Esse vestido é um vestido que dá pra usar tranquilamente no dia a dia, né? Exatamente. Quer dizer, eu acho que dá pra usar. Dá sim, dá sim. A intenção é sempre assim, é roupas que as mães podem usar depois. Não é que foi numa festa e o vestido vai ficar guardado porque não tem outra oportunidade pra usar. Por isso que a gente montou o look com fantasias mais desconstruídas, né? Aquelas de princesa e com tênis, calçado mais moderno, tudo pra ser reaproveitado depois. Ô, Ninha, mas essa princesa existe? É a princesa rosa, não. Vocês criaram a princesa rosa? Não é da Disney. Ah, entendi. Não é do mundo Disney. Existe, mas não é do mundo Disney. Isso. Olha, é muito legal porque você pode, como a Ana falou, usar esse vestido. Hoje o pessoal não liga muito, né? Porque não tem mais essa coisa de... Não tem mais regra pra roupa, né, Ana? A moda dá essa flexibilidade pra gente, né? A gente pode usar do jeito que a gente quiser, a hora que a gente quiser. Não tem mais o lugar certo, não tem mais esse padrão. E tem também a tiara, deixa eu mostrar. Olha, que linda a tiara. Com a fantasia. Ah, meu Deus. E ela tem o cabelão, fica bonita a tiara de qualquer jeito. Exatamente. Também tá super na moda. Se ela soltar o cabelo, também fica, né, Ana? Com certeza. Ela pode usar com o cabelo com os cachinhos mais caído e a tiara. E ela tá com um tênis super legal também. Super legal. Que é um tênis dourado. Exatamente. Tá super na moda, que é uma espécie de um caddy, que eles falam, né? Isso, é uma botinha super moderna. É, agora é uma botinha. Mas olha, eu acho que traz esse conforto e a modernidade mesmo. Exatamente. Obrigada, Ju. Deixa eu chamar a Sara. Olha que linda. Ah, e essa capa, meu Deus do céu. E esse tênis todo com brilho preto. Você viu que linda. Foi demais isso. Quem é ela? A Sara é o desenho da Frozen. Ah, tá. Por isso que ela tá com a capa, porque ela é bonita. É bonita essa menina, gente. É bonita essa menina, gente. Ela é linda, né? E esse olhão verde dessa menina é verde? É verde. O olho da Sara é verde. Olha que linda a Sara. Que maravilha de menina, gente. Olha, a bicha é bonita. E essa cabeleira toda? Ela não precisa nem pôr aplique, né? Você viu? Essa não precisa nem gastar dinheiro. Já nasceu com a modernidade toda, né? Exatamente. Essa daí já nasceu pronta. E a Bely já me faz uma maquiagem na menina que aparece só o olho. Você viu um olho amulante. E destapou o olho dela. Você viu que lindo? Tá lindo. Não, esse tênis tá demais. Volta um pouquinho off no tênis dela. Tá demais o tênis. Gente. Linda. Você viu? Super moderno também, né? Olha que legal. São príncias super descoladas, né? Dá uma viradinha só no pé, Sara. Não, só no seu pé pra ele. Isso, isso, isso. Vamos mais um pouquinho. Só vira o pé. Um pezinho. Isso. O outro. Eu quero mostrar o dourado. Ah, ó. Tá vendo os detalhes todos prateados? Exatamente. São brilhos, né? Cheio de brilho. Todo lindo. E daí você sobe pra um vestido que é clássico. Exato. Mas que você quebra um pouco por conta dessa... Por causa do tênis. Do tênis. Exatamente. Olha que lindo o tênis. Ai, que gracinha, gente. E é legal porque é confortável demais, né, Ana? Sim, a criança pode brincar depois. Quem não quiser usar com a fantasia, pode usar com outra roupa. Não são peças que vai ficar parada, só esperando a ocasião pra usar com a fantasia. E essa daí é um vestido também ou é uma saia? É um vestido também, é um vestido. Daí ele também... Até esse vestido dá pra usar, né, Ana? Dá, com certeza. Dá pra usar, dá pra usar a capa. Dá pra usar separada, né, se quiser. Com uma calça jeans ou com outro vestido também. Ah, muito lindo, viu, Sara? Obrigada, querida. Deixa eu chamar a Paloma. Ai, gente, olha que coisa mais linda. A Paloma é a Rapunzel. Gente, que coisa mais linda. A nossa Rapunzel. Esse vestido é muito cara de verão. Que lindo, é. É quase um vestido pro dia a dia. E que linda que é essa Paloma, hein? Uma princesa, de verdade. Uma princesa, de verdade. E olha, você vê que a Rapunzel, além de negra, não tem o cabelo comprido. Não tem o cabelo comprido, desconstruímos tudo, Keila. Não, e você me bota um tênis laranja numa roupa rosa, assim. Nunca na vida que eu ia fazer isso e achar que ia ficar bom. E você viu como é que fica lindo? Super conversa, as duas cores, apesar de ser diferente. E é legal porque a cor da pele dela também conversa com tudo, né? Sim, você viu que lindo, é verdade. Porque a pele mais morena combina com essas cores claras e com essa... Deu um destaque, né, o tênis com a... Com o tênis, então... Eu não sabia que tinha. Antigamente tinha esses tênis de toda cor. Depois ficou um tempo só no branco, lembra? Sim, que era o mais usado, né? Agora tem cano baixo, cano alto, colorido, com velcro. O produto também voltou, assim? Também, também, produto também. Demais, né, gente? Ela tá muito linda também. Olha o batom dela, todo rosadinho, combinando. E a tiara de princesa? A tiara é uma coroinha de princesa. Muito linda mesmo, essa Rapunzel. Tá linda, Faloma. Obrigada, querida. Deixa eu chamar a Natália. Ai, que linda. Vai pra cá, Natália. Isso, até aquela bolinha amarela ali, ó, no chão. Isso aí. Ela também é a personagem do filme da Frozen. É uma fantasia parecida com o que a gente já apresentou. Olha esse moço bonito aqui, ó. Isso. Só que ela é com tecido diferente. Essa ela é um pouco mais básica, né? Mais fácil pra gente combinar, pra poder usar no mesmo dia. É, só dá dentro do dia a dia mesmo, né? Tem menos volume. Tem um aplique de flor na frente do vestido? É um bordado. É um bordado? É um bordado. De confete, Ana? Não, é bordado à mão mesmo. Ah, olha só. Tem uma flor no cabelo dela e no vestido. Tem outra flor também, né? Também com um tênis baixinho, confortável pra criança brincar. E essa é uma fantasia, apesar de ser parecida com a outra, mas é uma versão mais simples. Olha a flor que eu falei pra você no vestido também, que dá pra você usar só o vestido, de repente com uma jaqueta por cima. Exatamente, uma jaqueta jeans ou só a capa também. Eu gosto desse tom, sobretom também, nesse lilás e no tênis do lilás, mais claro. Ficou bonito também. É que eu sou daquelas do combinandinho, já te falei, né? Eu já. Ficou bonito quando tá assim, combinandinho. Mas eu gostei porque essa... A gente fala que é cor de maravilha, porque não é pink, né? Pink é um lilás, né? Não, a capa. A capa. É quase um maravilha, né? Que fala, né? Essa maravilha deu uma quebrada. Então, porque como é muito escuro e ela tem a pele escura, assim dá uma... Deu uma sentada, né? Alegrada. Tá linda demais. Tá linda, Natália. Obrigada, minha linda. Agora, deixa eu chamar a Rafaela. Vem cá, Rafa. Ai, que linda. A Rafaela também é a princesa rosa, um pouco menorzinha. Pode ir mais pra frente, ali na bolinha amarela, Rafa. Lá no chão. E a Rafa tá de galocha, com uma galocha de plástico pink. Ah, ela tá com o mesmo vestido da... O mesmo vestido da... Da princesa rosa. Da Ju. Só que é... Ela tá de galocha. Como ela é menor, ficou longo o vestido. Sim. E a galocha, gente... Levanta um pouquinho a barra do vestido pra aquele moço, pra gente ver a galocha. Ai, meu Deus. Olha que linda, uma galocha. Eu amo galocha. Vai voltar usar galocha pra gente também? Já voltou, já. Você lembra quando tinha aquelas floridas? Sim, é linda. É como eu amava aquilo, fica tão lindo, né? É verdade, eu adoro também. Sem contar o tanto que é prático isso pra você. É verdade, pro dia a dia, a colorida, de calça jeans, shorts, tudo combina. Agora, você usou o mesmo tipo de tiara pra ela? É o mesmo tipo de tiara. Olha que linda essa galocha, gente. Fala, a Adriana tá mostrando pra você detalhes. Mas olha, não se preocupe se você gosta, porque também tem pra adulto. É, é linda. Essa opção, como é menor, ficou um vestido mais longo e pra outra que é um pouco mais adolescente, ficou um pouco mais contraído, mais tinto. Mas eu gostei que combinou com a galocha. Combinou, não combinou? Ficou um vestido, ficou lindo nela. Ficou, sim. E também é um vestido que dá pra usar. Também, com certeza. Até com uns sapatinhos, se for uma festinha, num casamento, né, Ana? Exatamente. Olha que linda, esse tecido é transparente e trabalhado, né, Ana? É um vestido, ele é bordado, é um tecido bordado e embaixo tem um forro rosa. Lindo demais, gente. E essa tiara, né, ela com o cabelo solto, a gente tinha até falado da Ju com o cabelo preso. E fizemos uma opção de cabelo mais solto. E com a Rafa de cabelo solto, ficou lindo também. Obrigada, Rafinha. Deixa eu chamar a Alicia. A Alicia é a nossa Alice. Ai, que lindo esse vestido. Tá bem com cara de Alice mesmo. É, Alice no País das Maravilhas. O que é esse tênis amarelo, meu Deus? O céu com o azul. Azul, que azul que é esse? Azul celeste? É, é um azul celeste com um converse amarelo, duas cores bem provável, que a gente olha e fala, não vai dar certo. E aí a gente prova que ficou a coisa mais linda, super descontraído. Quem que é ela? Alice? Ela é a Alicia. E a fantasia é da Alice. Então, a Alicia, eu tô tentando lembrar. Ah, a Alicia chegou no azul mesmo, né? É, no País da Maravilha. Mas tinha uma espécie de uma gravatinha, né, no vestido. Ah, não, é uma golinha mesmo assim. É uma golinha de padre. Não, gente, a maquiagem dela e esse olho dela brilhando desse jeito, que lindo. Ficou linda, né? Ficou linda. E é legal porque ela tá usando uma tiarinha super básica, né? Super, é. Também não precisa mais nada. Que tá com azul celeste e amarelo ouro. Tá bom já, né? Não, e olha a classe dessa menina. Que linda essa Alicia. A Alicia é maravilhosa. E opções que você pode adaptar também pro dia a dia da criança. Não o dia a dia. Claro que a criança não vai ficar indo pra escola com essas roupas, não é isso. Mas é que você muitas vezes vai sair no final de semana, vai pro shopping. Então, você coloca um tênis nas crianças. A maioria tá com tênis, com exceção da galocha da Rafa. Tá todo mundo com tênis. Você pode usar o tênis que você tiver na tua casa. Exatamente. A criança tem também essa versatilidade de você brincar com as cores com maior facilidade do que o adulto, né? Exatamente, sim. E elas podem, tudo que tem aí, tirando as fantasias, são tênis, calçados, acessórios que elas já têm em casa. A gente pode aproveitar o que a gente tem em casa. Não precisa comprar. E também não precisa ser usado necessariamente com as fantasias. Pode ser usada depois também. Outro tipo de roupa. Você tá vendo todas aí. Eu quero agradecer a Titina Atelier, que é o titinatelier.com e o universofantasias.com. .br que nos cederam, os dois nos cederam essas fantasias lindas. Ah, tem também mais uma. Qual que é? Não são só meias, que são os acessórios. Não são só meias. Não são só meias, acessórios. Também tá no Instagram, pra você conhecer um pouquinho mais desses acessórios, porque tem muito mais do que meia ali. Gostei, não são só meias. A Max Fama, que nos cedeu, como sempre, as modelos. A Max Fama, lá no site, maxfama.com.br, você tem o casting completo da Max Fama. Eles trabalham muito com crianças, mas você, pra todos os teus eventos, desde recém-nascido até a melhor idade, você vai encontrar ali os modelos que você precisa pra fazer o teu evento. A Belly também fez a maquiagem das meninas. O Instagram da Belly é Belly Makeup, pra você conhecer mais o trabalho dela e contratá-la também, que ela também atende você que é adulto. Não é só criança, não. Não é verdade. A Aninha também tem o Instagram, pra você conhecer mais o trabalho da Ana. A Ana tem muitas dicas legais lá no Instagram, que é anapaula.dks, lá no Instagram, pra você também conhecer um pouco mais o trabalho dela. Ana, obrigada. Obrigada, que ela é sempre uma alegria de receber. E vocês aqui.